As rosas são símbolos de amor e gratidão, características que definem a holandesa que representa tão bem a Congregação Oblatas da Assunção. A missa foi comemorativa aos 90 anos de idade. Cônigo Simão destacou a importância dessa data e fez um comparativo com o momento vivido pelo pequeno Hugo Gabriel. Com o sacramento do batizado, iniciou a vida religiosa no mesmo dia que conheceu a irmã Rosa. A igreja é que você seja batizado. Você quer ser batizado? Sim. Sim, eu sinto a bonita. Hugo Gabriel, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, palmas para o Hugo Gabriel. Para nós aqui de Andradas é uma alegria ter a presença das irmãs religiosas Oblatas da Assunção. Há quanto tempo dando testemunho de consagração de missionárias aqui em nosso meio. E a irmã Rosa, celebrando hoje os 90 anos, por coincidência ou providência de Deus, ela foi batizada no mesmo dia que nasceu. E a consagração, a vida religiosa é um sinal também da fé batismal, a primeira de todas as vocações. Então, para a nossa igreja poder nessa missa acolher a essa criança, o Hugo Gabriel, que foi batizado, e também celebrar os 90 anos da irmã Rosa é um sinal também de alegria e esperança. A aniversariante recebeu inúmeras homenagens. Os amigos entraram na igreja com as 90 rosas representando a idade que completou. O vídeo no telão contou um pouco de sua história. E, por fim, os parabéns e as bênçãos. A gente chega a 90 sem saber. O tempo passa, trabalha, a gente reza, faz tudo, tem comunicação com os outros, e assim a vida continua, quando a gente para, de vez em quando lembra, hein? Oh, eu já estou começando velha. Mas é graça de Deus que eu cheguei até hoje, porque tudo é graça. Eu não mereço nada, só o que Ele me ajudou. A congregação Oblatas Assunção desenvolve um trabalho de missões em diversos países do mundo. Aqui em Andradas, auxilia o lar da criança andradense. O aniversário da Irmã Rosa foi um momento comemorado por todos. Aconteceu a live comemorativa e também a mensagem dos pequenos. Parabéns, Irmã Rosa! 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 A irmã Rosa vive a consagração e colocou no coração esse desejo de doar a sua vida na missão Então ela com toda disposição, própria também com os limites da sua idade Mas aí apontando para nós um caminho, o caminho da missão, o caminho do amor, o caminho da alegria Porque a irmã Rosa transmite sempre alegria e bondade e sabedoria quando nós conversamos com ela A irmã Rosa A irmã Rosa A irmã Rosa